A canoagem entrou na minha vida através das férias desportivas de verão, durante o verão de 2001 e a partir daí surgiu uma nova paixão na minha vida, sem dúvida gratificante, por causa da envolvência do desporto com a natureza e do grupo de amigos que eu criei. Os principais desafios para a alta competição, principalmente na modalidade de canoagem, são os campeonatos da Europa, campeonatos do mundo e claro está os Jogos Olímpicos, a maior prova multidisciplinar à face do planeta, sem dúvida que são os grandes desafios que a canoagem propõe e é sem dúvida gratificante poder competir neles. Em termos de gestão emocional nos treinos para a qualificação olímpica, acho que com a experiência que tenho vindo a adquirir das últimas provas, nos últimos anos, e do último ciclo olímpico, quando consegui a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, e sem dúvida essa experiência ajudou a gerir bem esses sentimentos, a ansiedade antes da prova e saber-me conter, sentir-me calmo antes da prova e fazer tudo aquilo que eu treinei de forma correta. O sentimento que tive quando me qualifiquei no Mundial de Milão de 2015 para os Jogos Olímpicos de 2016 foi de enorme satisfação, de um orgulho imenso, por causa de conseguir o principal objetivo que nos tínhamos proposto enquanto equipa, a sensação de que consegui concretizar o trabalho de três anos, que foi focado, única e exclusivamente, por este apuramento olímpico. A minha força, essencialmente, vou buscar os resultados que já conquistei, os bons momentos que já tive, sem dúvida que é um das peças fundamentais, depois, claro, a família, os amigos, o treinador, o clube, os patrocinadores, e todos aqueles que me apoiam de uma forma ou de outra, sem dúvida que é aí que vou buscar algum desse apoio. A parceria com a TRIAUTO apareceu através do Filipe Pimenta, foi falado entre ele e a TRIAUTO inicialmente, depois a TRIAUTO mostrou-se disponível para apoiar o clube, nomeadamente um atleta de alta competição, que estivesse integrado num projeto ambicioso, fui na altura o escolhido por estar envolvido no projeto olímpico, por ter sido já vice-campeão olímpico e por estar focado num objetivo que seria a conquista da vaga para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Iniciámos essa parceria há três anos atrás, sem dúvida uma parceria muito gratificante para mim e penso que também tem sido para a própria TRIAUTO. É muito importante a ligação a Ponte Lima, a terra onde nasci, onde aprendi a andar de canoa, a terra onde ainda atualmente treino, onde eu consigo ter o meu ponto de foco, o meu porto de abrigo, para os momentos menos bons, para os momentos bons, sentir o carinho de toda a população, de todo o clube, de toda a comunidade limiana. Sem dúvida para mim é muito gratificante representar Ponte Lima e sentir todo esse apoio. Para os Jogos Olímpicos as minhas expectativas, penso que são as normais de qualquer atleta neste momento, é de conseguir primeiro alcançar as finais, depois de estar diante da final, aí já podemos sonhar com algo mais, podemos estar a sonhar com um pódio, uma medalha, mas o primeiro grande passo é sem dúvida conquistar a final. A canoagem neste momento está com um nível muito elevado e sem dúvida é que qualquer atleta pode subir ao pódio, pode conseguir uma medalha nos Jogos Olímpicos.